E aí, brisada, Coelho aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um compilado aqui de coisa engraçada que tá rolando na internet. É o seguinte, meu consagrado, você está pronto pra se divertir? Minha consagrada também, né? Tem aumentado o público feminino no canal, e é graça a ele, Manny. E aí, amigas, tudo bem com vocês? Já chegou o machiço pronto. Eu acho que você falou que cresceu por conta de mim, eu acho mentira. Vou começar a fazer vídeo de make e tal, aí vocês me seguem, entendeu? É isso. Já chegou o machiço croto. E do lado dele, assim, não tão delicioso, até porque há respeito nessa amizade, tá, Bru? Eu só vou aceitar, né? A depreciação aqui. Não tem como você ser bonito estando do lado de alguém como o Manny, é... Tem essas questões, é porque a beleza, ela é relativa ao comparativo. Se você tá num bairro que só tem pessoa feia, você vai ser talvez bonita. É, por isso que eu saí de Santa Catarina. Ah, pronto. Ai, meu Deus, ai, tadinho, nossa senhora. Não, Paula, eu me sinto um pouco melhor. Ai, meu Deus, olha isso. Ai, eu falo que o povo daqui é feio, rapaziada. Cuidado. Mano, mano. Cuidado. Enfim, gurizada, espero que vocês se divirtam, isso vale a pena, deixa aqui o like, mas vamos ver aqui as coisas. Ele vai se afogar, mano. Lógico que não. Mas, mano, ele tá lambido. Ele vai morrer, mano. Como que ele lambe salmão? É salmão isso? Acho que é aquelas carnes caras, sabe? Aqueles... Salmão. Get off my car. Get off my car. Ah, mano, ele foi. Só foi. A Dr. Pepper flew around my room before you came. Meu Deus, ele realmente é bom. The boy is about to serve. Oh, God. Woohoo! I just told it down, you guys, but make sure you like and fuck. Ah, foi muito na hora. Mas isso é mentira, acho que foi alguém tacando susan. Grande pose, lançando os clássicos, os clássicos. Nossa, bravo, meu irmão. Ele tá mó bonitão, tio. Olha, eles tão tentando respirar, isso daqui não é fofo, cara. Eles tão... Ai, que horrível. Vai, tá debaixo da água. É claro, debaixo da água. Isso daqui são pegadinhas pra ver se você vai pro inferno, você tá ligado? Foi mal de arco. Agora fica a questão, quem gravou antes e quem gravou antes? Não, provavelmente o cara da esquerda fez, só que isso daqui é uma pegadinha. Ele não vai pro inferno por fazer isso, você vai. Seria muito pior se ele tivesse gravado antes e o cara enfiou só um travesseiro ali no TikTok. Mano, o que é esse meu filtro? Se assustou com ele, meu. Nossa, esse dog aqui parece um dog, mano. Mentira. Ai, eu vou fazer. É um morcego, né? Ah, não. Vixe Maria. Um trigg? Um trigg? Uau. Minha namorada conversando comigo. Amor, teste de conexão. Que música que eu tô escutando agora? Paradise Vida. Eu no armário dela. Ai, meu Deus. Hamburguer caseiro, ó. Deixa eu mandar o pato. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peguei aqui, ó. Peguei a carne moída. Botei uns temperos, ó. Botei uns temperos que tava nesse potinho aqui, ó. Que minha mãe colocou. Acho que é disso aqui, ó. Isso aqui, mano, ó. Peguei... Caraca, moleque. É chá? Botei... 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 Falei, mano. Não tem como saber se é pia. Pia não tem assim, tu não? Pia e chocolate. Então, mas é porque eu tava pensando o quê? Delas tava falando dos homens, que é tipo... Ah, é? O Abro falou. Mas não é. Eles tão falando... Ele falou da pia ali agora. Não. Ele... O cara entendeu errado. Não, vamos ao quadro. Os comentários explicam para o Manny. Manny, você agora, quando acabar esse vídeo, vai ler os comentários. E entenderá perfeitamente o que aconteceu aqui. Muito obrigado, meu consagrado, por ajudar. Pias que jogam basquete. Pias. Pias. Eu tô apaixonada. Irmão, perguntar só uma vez, irmão. Como que você fez isso, irmão? Mano, a pia dele deve sofrer muito, mano. Mano, esse, ó... Tá maravilhoso, né? Essa roupa aí, o Tony Stark das roupas pelou, não. Jingle Bell. Mano, ele sim. Fudeu, é que os caras aumentaram. Jingle Bell, meu. Chegou mais cedo. A gente não toma, galera. Não acredito. Homem furta bolsa de doja. Nossa senhora. Por que o Cristiano Ronaldo tá aí, cara? O Cristiano é army. Não, não, não. Tá brincando. Ele tá lá mesmo. Eu achei que fosse zoeira. Mano, por que o Cristiano Ronaldo... Você ser muito conhecido deve te fazer... Ele não tem filho? Ah, às vezes é por causa do filho também. Ele ia viajar pro... O Japão é foda, cara. Com certeza. E ainda foi com o tradutor 100%. Ele é capaz de bancar o show se ele quiser. Ai, mano. Vocês viram a última notícia? A FIFA proibiu de filmar os doguinho quando eles invadem o campo. Mas é a melhor coisa nos jogos de futebol. Acho que eles não querem dar maior exemplo pros outros doguinho, porque os doguinho vêem na TV, eles ficam com mal. Vou entrar lá também, ficar famoso. Que toda inveja vire gasolina. Estou em cima do teto porque me deu vontade e o carro é meu. Muito eu quando comprar um carro. Nunca. Eu vou tirar uma foto e manda minha geladeira nova. Globo corta peru dos funcionários pra evitar algum medo. Mancada, cara. Mancada mesmo. Foda, foda. Mano, mas é assim que eu imagino, tipo, esses animes de espada, quando eles soltam poder. Foi muito bom. Sabe quando o cara faz assim com a espada e vai uma rajada de poder? É isso que eu imagino. É, essa é a rajada de poder. Nossa. Ah, agora que eu vi. Nossa. Nossa, eu só queria ajudar, cara. Porque eu só queria ajudar, cara. Quer ver todo mundo parar de rir? Gilkin em mídia. Mas foi bom. Estou brincando, mas pode ser. Foi bom pra gente, grupo do mundo. Espero que não. Sempre. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não sei. Mano, gigantesco o bagulho. Já era. Já era. Nossa, e o moleque ainda estava seguindo os procedimentos padrões de comer uma tortuguita. Ele não mordeu. Eu acabei. Ele é muito bom. Ele acha que está sendo super rápido. Eu acho que está desviando de tudo. Nossa, mano. Olha, o desviou de tudo. Mano, é o Matrix? Desviou de tudo. Olha, olha. Nossa, ele continua. Ele desviou de tudo. Será que na cabeça dele ainda está? Não, se você andar no centro da cidade, ele ainda está lá, mano. É que a bola ainda está assim. Ele está vindo para esse pé, né, mano? Está com uma de gelo. Está vendo? Os ursos polar estão recebendo muito hormônio. Evoluiu, mano. É a sua turn. Essa é a sua turn. É a sua turn. Bom, gurizada. Ó, é o seguinte, mano. Esse vídeo, hoje, ele vai ficando por aqui. Eu não sei se vocês gostaram. Deixa aí o comentarinho que a gente está sempre curtindo. E vocês querem se despedir antes de eu agradecer? Primeiro as mulheres. Tchau, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, pô. Valeu, gente. Tamo junto. Até o próximo. E bom, gurizada. Para agradecer o carinho de vocês que sempre estão apoiando os vídeos, mandando print. O meme, ele aprovou. Estava aprovando o meme. Achou esse daqui. Do Andrei Apel. Muito obrigado, Andreizão. Só para ajudar. Manda salve. Ô, tamo junto, Andrei. Espero que você se divirta com os novos vídeos. E valeu pela força. Também o Lucas Fernandes Marinho. Manda salve com ele. Adoro seu canal. Assis todos os dias. Bão demais. O Queta. Valeu pela força. Espero que, novamente, eu não goste. É porque, assim, eu desejo a mesma coisa para todos vocês. E aí, eu não gosto de ficar meio repetindo. É muito importante esse carinho. Você não sabe o quanto que dá energia para a gente gravar aqui todo dia, viu? E também o Hernandes Vinícius. Isso mesmo. Valeu, Hernandes. Estamos juntos. O Manny, ele está me ajudando a pegar esse sprint. Porque, às vezes, eu esqueço. E se você não souber onde mandar, tem esse e-mail aqui embaixo. Porque, daí, eu já consigo salvar tudo lá, beleza? Muito obrigado, bebê, por ter assistido mais esse vídeo. Se puder ajudar nós com a meta de um milhão de inscritos aí. Que a gente já gravou em especial. Só falta soltar. Você deixa o like ou manda para um amigo. É nóis, bebê. Vou tomar um banho agora que está muito calor. Toca aí. Beijão. É nóis.